Tudo bom, pessoal? Hoje o tão esperado vídeo, muita gente me cobrando, me perguntando, porque eu tinha falado na semana passada que eu gravaria um vídeo sobre as possíveis alterações do EV3, o que está para vir, o que pode acontecer, o que pode não acontecer. E a gente tem visto algumas coisas acontecendo durante esse período, vamos dizer assim, nesses últimos meses, que a gente acaba olhando aí os red flags, os alertas, para a gente ficar mais atento, prestar atenção. Vai mudar alguma coisa para brasileiro? Talvez. E é isso que eu quero que vocês reflitam e entendam como as coisas funcionam. Vamos lá. Primeiro, antes de vocês entenderem, eu quero explicar como funciona essa questão dos acordos dos Estados Unidos com países que dispensam vistos. Por exemplo, os países europeus não precisam de visto para entrar nos Estados Unidos, e muitos outros países também na América do Sul, com a própria Argentina, e eles entram com a solicitação do ESTA. Quem não assistiu o meu vídeo falando sobre ESTA, é só procurar aqui no canal, foi uma palestra que eu fiz na OAB explicando exatamente qual é o ESTA, e eu deixei aqui também no nosso canal esse vídeo específico explicando o que é o ESTA. Bom, quando você tem um número, como é que eles fazem esse cálculo? Quando você tem um número de pessoas daquele determinado país, muito baixo, que ficam em overstay, ou que entram ilegalmente dentro dos Estados Unidos, ou que trabalham ilegalmente dentro dos Estados Unidos, a chance desse país firmar um acordo desse, de reciprocidade, de não exigência de visto, ela é muito grande. O americano hoje, por exemplo, não precisa de visto para entrar mais no país, já faz uns dois anos isso. O americano não precisa mais de visto para entrar no Brasil, né? Mas o brasileiro continua precisando de visto. Por quê? Porque existem vários outros fatores, um desses fatores que se leva a esse cálculo, é o número de brasileiros que entram nos Estados Unidos, e permanecem irregularmente ou entram ilegalmente dentro do país. Então, quer dizer, quanto maior esse número, menor a chance de haver um acordo desse tipo de reciprocidade. Mas o que é importante a gente entender? O Brasil tinha esse acordo também com o México, de desnecessidade de apresentação de visto. Perdeu agora, porque existe um número de brasileiros imensos entrando no México com segundas intenções para varar a fronteira com os Estados Unidos. Então, quer dizer, muitas pessoas ali acabaram usando o México como uma ponte, como um trampolim para entrar nos Estados Unidos ilegalmente. Então, entendido isso, a gente passa por um segundo fator. Outra questão que pesa bastante dentro dos Estados Unidos, bastante mesmo, é a miscigenação. Toda vez que você fala em imigração, liberação de cotas de imigração, liberação de proporcionalidade de imigração, número de pessoas, número de green cards, número de vistos de trabalhos e tudo mais, você vê sempre a preocupação na miscigenação. Por quê? Porque existem países que têm uma quantidade gigantesca de habitantes, como China, como Índia, e esses países são os que mais protocolam processos de visto para diversos países do mundo, não só Estados Unidos. Se você for olhar o número de chineses e indianos, principalmente indianos, que tem ali na Inglaterra, é muito grande. Então, quer dizer, esses países acabam criando cotas não só baseado no número de pessoas ilegais, mas também e talvez principalmente no número de pessoas que peçam vistos em razão da miscigenação. Porque senão você se imagina se os Estados Unidos libera cotas para todo mundo, não existe mais cota. O número de processos de indianos e chineses, por serem os países mais populosos do mundo, você vai ver que é infinitamente maior do que qualquer outro. Então, quer dizer, você acaba fazendo uma mini China ou uma mini Índia dentro de um outro país e tem uma miscigenação daquela raça específica muito maior do que as outras, o que favorece uma série de coisas negativas e desfavorece outras coisas positivas. O que a gente tem percebido ultimamente? Muitas pessoas têm utilizado o visto EB3 para contrato de trabalho. Isso a gente tem visto muitas pessoas comentarem, muitas pessoas falarem e tem sido utilizado. O visto EB3 é um visto bacana? Ele é um visto bacana, sim. E ele tem aquelas três categorias que eu já expliquei para vocês. Não é só a categoria unskilled, que é o que o brasileiro adora falar. Você vai ser contratado como unskilled porque aí você vai fazer qualquer tipo de trabalho, vai fritar batata no McDonald's, vai fritar sanduíche no Burger King e assim você já vai limpar o chão lá do Walmart que é o unskilled. Não, existe o Professionals e existe também o Skilled dentro daquela mesma categoria do EB3. São três categorias distintas e cada uma delas tem os seus requisitos. Então, não vamos pensar no EB3 de uma forma muito restrita. Vocês veem muitos processos de EB3 sendo protocolados dentro das três categorias. E hoje, principalmente, a gente vê que muitas pessoas têm se utilizado do processo do EB3 para entrar dentro dos Estados Unidos. Mesmo pessoas super qualificadas, às vezes conhecem um, conhecem outro, e aí acaba tendo uma oferta de vaga de trabalho, faz ali o protocolo e tudo certo. E você vê que dentro dos Estados Unidos existe, ao contrário da comunidade brasileira, brasileiro é o contrário. Eu sempre falo para vocês aqui que a comunidade brasileira é autodestrutiva. Você vê muitos brasileiros atacando brasileiros, enquanto você vê outras comunidades se ajudando, como, por exemplo, é muito comum a comunidade chinesa, a comunidade japonesa, a comunidade indiana, contratar outros indianos, contratar outros japoneses, contratar outros chineses. Eles são muito unidos nessa questão. Eu tenho visto isso muito também dentro da comunidade árabe. Principalmente no Texas, você tem alguns pontos de comunidades árabes onde você vê que eles realmente são extremamente unidos mesmo. Vamos agora ao meu receio. Se vocês olharem o Visa Bulletin dos últimos três meses, comparar dois meses atrás com o deste mês aqui, se eu lembrar, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. É só vocês compararem esses dois, três. Vocês vão ver que o Priority Date dos vistos EB3 para esses países onde tem as cotas, onde tem um número de processos maiores sendo protocolado, vocês vão ver que eles saíram, se eu não me engano, de 2018, o Priority Date, ou seja, estavam chamando as pessoas de 2018 desses países específicos. Foi para 2016, ou seja, nós temos 17, 18, 19, 20, 21, e agora o ano que vem, 22. Ele está dando cinco anos de espera para essas pessoas efetivamente serem chamadas. Sabe qual que é a chance de você ter uma vaga de emprego e o empregador ficar esperando cinco anos por você? Zero. Então, isso denota para mim, isso demonstra para mim que nitidamente eles estão começando a criar uma barreira em cima desse EB3. Opa, espera aí que as pessoas estão chamando muita gente no EB3, principalmente esses países com maior número de pessoas. A gente está tendo aí um número de processos de EB3 gigantesco, protocolados, e isso está, obviamente, refletindo de uma forma negativa dentro da economia americana, porque eu não concordo com esse raciocínio, mas o raciocínio é esse. Se você não tem mão de obra dentro dos Estados Unidos, dane-se o vagabundo, chama a gente de outro lugar e faz a economia girar. Mantenha as empresas girando, mantenha as empresas trabalhando. Se o vagabundo não quer trabalhar, quer ficar recebendo benefício do governo, quer ficar trabalhando de casa, o problema é dele. As empresas precisam fluir, o país precisa gerar, gerar riqueza, gerar economia e fazer a coisa acontecer. Mas não, existe aquele protecionismo que eu particularmente não concordo, principalmente aí num regime mais socialista. Não, peraí, nós precisamos preservar os empregos dos cidadãos, dos nacionais, ou daqueles que têm autorização de emprego. Sim, precisa preservar o emprego desde que eles queiram trabalhar, mas a partir do momento em que eles não querem trabalhar, abre oportunidade para outro, porque o país precisa seguir. Até pelo próprio raciocínio socialista, você precisa fazer as coisas acontecerem, porque você não tem dinheiro para pagar o assistencialismo público. Mas é isso que a gente tem visto. E como eu tenho visto uma série de outras restrições sendo colocadas para brasileiros especificamente, se vocês forem olhar, vocês vão ver aí congressistas sugerindo ao presidente Biden uma série de restrições ao Brasil, inclusive a retirada do Brasil e não recomendação do Brasil em associações internacionais. Então, quer dizer, esse cenário a gente já percebe que vem sendo bem delicado para o brasileiro. O México colocou aí a exigência novamente de visto para brasileiro para poder entrar no México, que é fronteira com os Estados Unidos. Então, quer dizer, essa imigração ilegal, essa forma com que vem acontecendo e que eu expliquei para vocês no outro vídeo, ela é quatro vezes maior do que a média anual dos últimos dez anos. Isso vem impactando de uma forma negativa. Então, não me surpreenderá se a partir de janeiro, fevereiro, a gente tiver alguma coisa diferente nesses visa-politics especificamente para o Brasil. Não me surpreenderá. Estou dizendo que vai acontecer? Não, não estou dizendo que vai acontecer. Mas eu estou dizendo que eu não ficarei surpreso se aparecer algum outro tipo de restrição para o Brasil, algum outro tipo de exigência maior ou algum outro tipo de requisito maior. A gente tem visto muitos vistos de estudante sendo negados. Eu tenho pessoas que eu conheço que tinha patrimônio, tinha duas casas no nome, tinha dinheiro em conta, tinha empresa ativa e teve o visto negado para o filho. O filho não era nem a família inteira, era só o filho para fazer o curso de inglês e foi negado. Então, assim, existe já essa restrição maior, existe já essa cautela maior para o brasileiro que imagina que os brasileiros estejam com segundas intenções para que eles fiquem definitivamente dentro dos Estados Unidos. E isso me preocupa bastante porque pode se refletir em alguns outros vistos que são esses vistos para menos qualificados, pode se refletir isso aí num futuro próximo e que pode ser um ponto negativo colocando o Brasil, comparando inclusive o Brasil com países que têm aí 1.3 bilhão de habitantes que não faz no menor sentido, né? Mas devido ao número de pessoas irregulares ou ilegais dentro dos Estados Unidos, pode ser que a gente tenha aí algum tipo de restrição que não seja bacana para o brasileiro, certo? Era isso que eu queria falar para vocês, pensem nisso, isso não está acontecendo, não aconteceu, pode ser que nem aconteça, mas pela forma com que a gente vem vendo as coisas acontecerem e algumas restrições serem colocadas para alguns países, inclusive julgando esses Priority Dates lá para trás para justamente evitar que essas pessoas entrem agora dentro dos Estados Unidos e façam frente e competição por trabalho com os americanos que devem começar a voltar, se Deus quiser, devem começar a voltar ao trabalho aí porque a economia precisa realmente girar e acontecer e principalmente pagar essa conta total aí que veio, que ficou aí dos últimos dois anos, pode ser que a gente tenha algum tipo de surpresa no meio do caminho e eu quero que vocês fiquem atentos a isso, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, vamos pegar um pouquinho de trânsito agora até chegar no escritório.